As cicatrizes são visíveis, mas não apagam o sorriso de Lara. Seis meses depois de ter sofrido graves queimaduras pelo corpo, a menina de nove meses leva uma vida normal. O irmão Lucas, de dois anos e nove meses, também está bem. Fisicamente, não teve nenhuma sequela. Mas, segundo a avó, ele carrega na memória a tragédia do último dia 27 de junho. As duas crianças estavam em casa com a mãe quando o local foi incendiado por criminosos. Todos sofreram queimaduras. Lara ficou internada na UTI respirando com a ajuda de aparelhos. Lucas logo recebeu alta. Mas a mãe dos meninos, Aline Almeida, de 19 anos, que sofreu queimaduras por todo o corpo, não resistiu e morreu depois de ficar internada na UTI. A suspeita da polícia é de que traficantes teriam colocado fogo na casa para se vingar do pai das crianças. Hoje, os meninos são criados pela avó materna e se tornaram a motivação de dona Marli. A Lara é um milagre de Deus nas nossas vidas. Porque quem viu ela do jeito que estava, para hoje ver, foi um milagre. Sou feliz por isso. Por eles, né? Já que a mãe foi, né? Aí ficou a sementinha. A TV Record mostrou a história da família que chamou a atenção de Maria. Ela, o esposo e uma amiga foram conhecer de perto a situação deles e levaram doações. E muitas vezes a gente deixa de ajudar o próximo porque o dia a dia é muito corrido para a gente, né? Aí acaba o dia e a gente fica assim, gente, podia fazer alguma coisa por alguém? Porque eu sei que tem pessoas que tem menos que a gente, sempre tem, né? E no caso dela, é muito difícil uma avó tão nova, tão jovem, passar pelo que passou, né? E assim, tem mais de três meses que eu quero vir aqui. Hoje eu consegui a oportunidade. Ana Paula veio aqui comigo, né? Trabalha comigo, trabalhou. E meu esposo. E eu estou muito feliz. Hoje eu ganhei o dia. Bom, e a história da dona Marli comoveu muita gente que, graças a Deus, faz doações. De cesta básica, de produtos de limpeza, do leite, por exemplo, que a Lara toma. Cada lata dessa aqui custa uma média de 40 reais. Ela toma uma lata por semana. Todas essas foram doadas. Agora, o custo que a dona Marli tem é com deslocamento. Um custo muito alto. A Lara tem que fazer acompanhamento para as queimaduras. A dona Marli e o Lucas fazem acompanhamento psicológico. E a cada vez que eles precisam se deslocar, eles precisam ir de táxi. Porque a Lara não pode ficar exposta ao sol. Cada dia que eles precisam sair daqui para o médico, o custo é de uma média de 70 reais. No fim do mês, é um valor muito alto para a família. Para piorar a situação, a dona Marli perdeu o pai, três meses depois da morte da filha. Era ele quem ajudava no sustento das crianças. As pessoas estão doando para a gente, vem aqui, traz a ajuda. Meu pai que me ajudava, infelizmente meu pai faleceu. Aí, nós estamos aí pela graça, pela boa vontade das pessoas. Hoje, Marli mora em uma casa alugada, mas ainda paga a prestação do imóvel que foi incendiado e sonha em reconstruí-lo. O único pedido que ela faz neste fim de ano é que 2018 seja diferente, com muitos motivos para sorrir. Eu quero reformar a minha casa. Eu pretendo reformar a minha casa e mudar para lá com as crianças. Porque eu não tenho condições de comprar outra. Para mim, pagar a prestação da casa lá e pagar um aluguel aqui com salário, não dá. Fica muito puxado para mim. Fica muito puxado para mim.